Salve galera, Pedro Fininari com mais um vídeo, e como vocês esperavam, eu estou aqui com minha prima Elbinha, presente para eles, ela é minha tímida, dando um oi para vocês, e como eu postei lá no Instagram, eu pedi para vocês fazer essa pergunta relacionada com as coisas de entretenimento, Bento, alguma coisa que ela gosta de fazer, ou não gosta de fazer, é baseado nesse aí, entendeu pessoal? Então, alguns colegas meus mandaram mensagens, alguns inscritos também mandaram mensagem para mim, fazendo as perguntas, eu selecionei algumas perguntas para vocês, e ela está aqui para responder todas, sincera? Você é sincera? Está lá mais alto, não vai? Você é sincera? Sim, sim Tá bom Tá vendo pessoal? E para você que não é inscrito no canal, vai logo se inscrevendo aí embaixo, certo? Ativa o sininho para receber as notificações, para vocês não ficarem sem o conteúdo do nosso canal, beleza? E é o seguinte, vamos começar aqui com a pergunta do Kennedy Franchinho Kennedy Franchinho pergunta o seguinte, será que sua prima fica com seu amigo? Não A Tamiris pergunta o seguinte, se você pudesse voltar no tempo e alterar algum fato, o que seria? Voltar não tem quase que nada, porque acho que tudo contribuiu para hoje, então nada Tá? Espero que tenha respondido a sua pergunta também E a Cris Silva de Belo Horizonte, tá longe hein Cris? Perguntou o seguinte, qual é a maior conquista que conseguiu em sua vida? A maior conquista que foi ter o Espírito Santo, servir a ele e poder ajudar outras pessoas através disso Espero que tenha a resposta de você, viu Cris? E o Rafael Maia, Rafael Maia que é de Boa Jesus da Lapa, pergunta o seguinte, o que mais valoriza em um amigo? Sinceridade e concluídade Seja sincero galera, seja sincero, tem que ter sinceridade, como ela respondeu aí para vocês Certo? Tem uma perguntinha, eu acho que eu não sei se ela conhece, mas é amiga dela também, tem o nome aqui, Ana Clara Certo? A pergunta é o seguinte, qual é sua lembrança mais valiosa? Minha lembrança mais valiosa, o meu batismo Pronto, tem mais alguma coisa? Sempre tem que ter uma lembrança mais valiosa também Pronto, espero que tenha respondido você também, Ana Clara E tem o Vitor Hugo, Vitor Hugo que é de São Paulo, tão longe, valeu Vitor por acompanhar a gente, beleza? E por me seguir no Instagram Para vocês pessoal que não tem o meu Instagram, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês, beleza? Mesmo para que vocês possam estar lá me seguindo, tendo curiosidade sobre mim, vocês podem perguntar também Vou deixar o link, se ela permitir, eu vou deixar o link do Instagram dela para você estar seguindo ela no Instagram Também eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês E o Vitor Hugo responde, não, ele pergunta o seguinte O que significa amizade para você? Amizade, se eu queria ficar carinho, se eu queria ficar com a cidade, se eu queria ficar com a companheira no pé, um no outro e é isso É isso aí Vitor, respondendo a sua pergunta, né? E temos aqui a Daiane Silva, que é daqui mesmo de Serra do Ramalho, que é a cidade do Andomoro, certo? E ela pergunta o seguinte, para você, como seria um dia perfeito? Acho que um dia perfeito seria um dia perto de todas as pessoas especiais Um dia leve, um dia com... Ela está sendo sincera, a gente era esquecido dos princípios É, realmente Legal isso, os princípios especiais Ela esqueceu dos princípios especiais Inclui todo mundo, que é especial Pronto, Daiane, eu espero que ela tenha respondido a sua pergunta Porque ela está rindo, né? E tem o Fernando é o louco Acho que o Fernando é o louco, ele me segue no Instagram Viu, Fernando? Muito obrigado por me seguir E inscrito no canal também, né? E ele pergunta o seguinte Antes de te fazer uma ligação telefônica Você ensaia o que vai falar? Ensaia Tipo o quê? Tipo o quê? Tipo... Eu pego seu like Alô? É tipo... Alô? O que vai falar? Tá bom, tá bom Ensaia como se fosse um trabalho de escola Antes de apresentar o trabalho Se eu quiser seguir com vocês da grande jeito Pronto Fernanda é o louco Espero que ela tenha respondido a sua pergunta Muito obrigado por participar Quem está participando com a gente também aqui É o Nego Ninja Nego Ninja do canal Nego Ninja Eu vou dar uma olhada no seu canal lá Porque eu esqueci Acho que eu esqueci até de ativar o sininho Não fica com raiva não E o Nego Ninja responde E pergunta o seguinte Mano, eu estou doida Ele pergunta o seguinte Já se interessou no irmão de sua melhor amiga? Não Ela está sorrindo quando ela fala assim Porque é mentira É verdade Quer dizer, às vezes não Não, não Não, meus amigos As amigas dela não tem irmão, gente É mentira dela Nego Ninja Espero que ela tenha respondido a sua pergunta também E o canal do Bira Canal do Bira Muito obrigado por você Você está inscrito no meu canal Certo E fale com seus amigos Porque não é inscrito Se inscreva no canal Deixa o Like Ah, tá bom E deixa o like Canal do Bira pergunta Já trollou o seu ou o seu melhor amigo? E como foi? Já, várias vezes Já choraram Que maldoso Menina, uma onda Espero que ela tenha respondido a sua pergunta Viu, Bira? Agora, canal A Meta Canal A Meta E parabéns pelo seu canal Tudo bem? Beleza? Obrigado por você ser inscrito no meu canal Certo? E pessoal Como eu disse antes Não esqueça De me seguir nas redes sociais Que está aí embaixo Certo? Do Instagram Vou deixar o link do Instagram dela Aí embaixo na descrição Você pode estar clicando lá no link Que vai direcionar você diretamente Para a rede social Beleza? E o canal A Meta Pergunta o seguinte Que lugares você mais gosta De frequentar Com amigos ou amiguinhas? Igreja Lanchonetes Pizzarias Lugares que eu possa comer Eu não tenho Ixi, mas Se for pra comer Se for pra comer Se tiver comida Ela vai, meu jeito Não esqueça Se você quer conquistar Ela tem que dar Pelo menos dois pastéis E um de suco Brincadeira Canal A Meta Obrigado por participar Flavio Dino Flavio Dino Mano Não estou lembrado De onde você botou a mensagem Foi pelo WhatsApp Se não me engano E ele pergunta o seguinte Você sente saudade De um amor antigo? Não Não Mentira Pessoal Esse foi o Pergunta Para a Elva Certo? E espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De inscrever No canal aí Certo? Não esqueça De você seguir Nas redes sociais No meu Instagram E no Instagram dela Que vai estar aí Na descrição do vídeo Certo? Curte as fotos dela Que as fotos dela É muito da hora Lá no Instagram Você vai acompanhar Algumas fotos do dia a dia dela Certo? Principalmente vai ter foto Mais com as amiguinhas dela E os amigos de estudo Não é que só porta Falta a foto da escola Mas assim Comenta o comentário E tem o Boquinha também O Boquinha Parceirão Acompanha seus vídeos Quase todos os dias Mesmo que eu não acompanho Um dia Eu acompanho no outro dia Já deixa o like lá Certo? E é isso aí galera Não esqueça de se inscrever Deixe seu like Tamo junto É nóis Valeu Tchau gente Valeu